Domingão! Será que a EA vai mandar alguma coisa? Hoje eu vou falar tudo isso aqui em vão, vamos descobrir. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pra vocês e vídeo aqui do conteúdo das 14 horas no dia 25 de abril, domingão, último dia aí da Weekend League, dessa Weekend League desse fim de semana, né? Então vamos ver se a EA mandou alguma coisa de conteúdo pra nós. Eu vou começar hoje pelos DMS, vou fazer o caminho inverso que normalmente a gente faz, tá? Então, nos DMS, mandaram o Smilesar, ele não é mais Premier League, o Watford é segunda divisão, não é? Ah, é segunda divisão, é porque é a EFL, é TOTS da EFL, né? Lógico, eles não mandariam Premier League. Mas eles poderiam mandar Premier League sendo o TOTS da comunidade também, como o Vambi Saka veio, poderia vir um DME. Mas eles já mandaram o DME de jogador, né? Das ligas maiores, então mandaram o SAR. 99 de ritmo na carta, né, chat? É 99 por 99 mesmo, só que ele tem 3 de perna ruim, 4 de finta, e os únicos links pra ele é Aikon e jogador TOTS da EFL, né? Então, que ele é meta, ele é meta, ele tem 1,85 com 1,99 de ritmo. Cara, com essas finalizações, se você colocar esse cara com um atirador, ele fica muito bom, né? Porque com um atirador, 99 de posicionamento no ataque, 99 de finalização, 99 de força do chute, acho que 99 de chute de longe. 92 de reação, 99 de controle de bola, 99 de condução. Cara, eu acho que é uma carta muito boa pra jogar de atacante ou pra jogar de ponta também, só que se você fosse jogar de ponta, eu acho que seria legal upar os passes dele também, né? Talvez um artista, não sei, um maestro. É uma carta muito boa, viu? Muito boa mesmo. Definitivamente ele não precisa de nada pra upar o pace dele. E ele tem o trait de driblador em velocidade. Agora, qual é o preço disso aqui? Um time 8.2 e um time 8.4 por um jogador com 99 de pace e o mercado tão baixo? Cara, eu acho que vale a pena. Eu acho porque, mesmo que ele não linka, chat, o cara é ultra meta. 99 de pace, a única coisa que deixa ele fora da meta é os trades perna ruim e os links, né? De resto, a falta de trades também. Ele é um jogador bom, né? Ele não é aquele jogador que vai mudar o teu time, mas, pô, por esse preço, eu acho que tá barato. Então, acho que compensa fazer sim, viu, galera? Saiu mais alguma coisa além do Sar? Esse desafio já tinha, a gente já tinha favoritado isso aqui. A gente vai olhar melhor ele no Futebeam depois, vai ver qual é o melhor estilo de entrosamento pra ele. Uh! Mandaram o desafio Tots da comunidade por um pacote ouro de jogadores que vem 12 jogadores ouro, sendo um raro. Vamos dar uma olhada no custo disso aqui. Um time 75 de classificação com máximo 6 jogadores da mesma liga, máximo 4 jogadores de um clube. Mínimo de 3 ligas, mínimo de 2 raros, bem tranquilo de fazer isso aqui, é 75 por 75, né? Porque o pack também não é tão bom, mas eu acho que vale a pena arriscar. O escolho de jogador 81 até 87 tem muitos Tots, né? Alguns, não sei se é a maioria, mas eu acho que alguns Tots entre essa faixa da comunidade e eu acho que... Não sei se é da comunidade, mas a EFL é certeza que tem aquele cara 85 lá, tem o lateral também, que podem vir aqui, né? No 81 até 87. São dois jogadores... É exatamente ouro com 2 raros e 30 de entrosamento. E o player pick 80 mais. Não mandaram 81 mais, mandaram o player pick 80 mais, chat, que abre, né? Um leque ali das cartas 80 pra atrapalharem isso aqui. Por mínimo ouro, mínimo 2 raros. É a mesma coisa. Então você vai escolher ou um garantia 81, 87 ou um player pick 80 mais. Acho que tem que ser o player pick, né? O player pick compensa mais do que o 81, 87, chat, porque ele não tem limite. É porque o preço é o mesmo, não é? Ou eu deixei passar algo? Qualidade do jogador é exatamente ouro, mínimo 2 raros. E o 80 mais. Vamos ver de novo. Qualidade do jogador, mínimo ouro. Com 2 raros, é a mesma coisa? Ah não, esse aqui são 8 jogadores. O resto do outro são 11. Menos 2 players. Não. Aqui são 8. Tem 3 coisa que tá fechado aqui. E o outro é o 11, é isso. Fechou então, né? São 8 jogadores. Então é mais barato o player pick do que o 81, 87? Os dois são player... Ah, os dois são player pick. Ah, eu não tinha reparado isso. Entendi. Verdade. Desculpa, chat. É porque o 81, 87, sempre que vem, normalmente ele vem em pack. É a primeira vez que eles estão mandando um player pick, né? O 81, 87. Então quando eu olhei o 81, 87, eu nem vi que é escolha de jogador. Agora eu entendi o porquê que isso aqui tá no mesmo preço. Fez sentido. Então isso aqui são escolhas de jogadores, 81, 87 e 80 a mais. Eu ainda acho... Os dois são repetíveis, certo? É. Eu ainda acho que o 80 a mais compensa mais. Mesmo tendo 80, porque você não tem o máximo. Então tudo bem, você vai tirar alguns 80, vai. Mas de 3 escolhas, vai vir mais ou menos a mesma coisa que vem aqui. E aqui você não tem um limite e aqui é mais barato. Então o 80 a mais eu acho que compensa mais. E vem um melhoria tripla, 80 a mais repetível. Melhoria tripla, 80 a mais repetível, hein? Exatamente ouro. Os jogadores com no mínimo 9 raros e 30 de entrosamento. Então é isso. Você pode começar fazendo esse aqui, um melhoria tripla, 80 a mais. Isso aqui é um pack, né? Você pode farmar isso aqui. E se você quiser farmar os outros, o que você tirar de inútil aqui, você pode também mandar aqui. Porque precisa de muitos raros e aqui tende a vir, né? Sempre raro. Não sei se pode vir 80, 81 não raro no player pick. Eu acho que... É, é sempre raro. É sempre raro o player pick. Então você pode usar os raros aqui. Pô, tudo repetível? Vocês acham que esse tripla aqui é furada? Qual que é o requerimento mesmo? Tem um limite, um over isso aqui? Não, são 9 raros, 11 jogadores com 30 de entrosamento. Não acho que isso aqui seja tão furada. Tá justo o requerimento. Então... E você pode também... Eu acho que eles mandaram o player pick isso aqui também, pra evitar que as pessoas fiquem segurando. Porque pack você coloca na loja e você pode escolher que pack você abre. Agora o player pick ele fica bloqueando, né? Os packs da loja. Você fica ali sem poder fazer nada na loja. Então pode ser que seja isso também. Por isso que eles escolheram mandar o player pick. Mas eu acho que vale a pena arriscar a sorte nisso aqui, tá? Saiu alguma coisa de liga? Vamos ver se a última liga é aquela que já tava. É a Ered Vizê. E de ídolo não deve ter nada de novo, né? Acho que eles não vão mandar ídolo agora nessa época que tá começando os Tots, tá? Vamos dar uma olhada nos objetivos. Antes da gente ir pro Futibim e olhar melhor o SAR, galera. Então, aqui nos objetivos... Vamos ordenar por novo. É a mesma coisa que tinha ontem. Eles não mandaram nada. Só o objetivo diário mesmo, né? Com o correio aqui. E nos marcos eu acho que a gente tá só pelo MLS 2, tá? Não veio nada, então, de novo nos objetivos. Vamos... É, o conteúdo foi bom, sim. Vamos aqui pro Futibim rapidão, galera. Pra eu mostrar o SAR pra vocês e a gente simular os estilos de entrosamento. Então, Futibim... Deixa eu trazer meu chat pra cá. Então, deixa eu só fazer isso aqui rapidão. Maravilha. Foi aí. Aqui no Futibim, meus jovens, a carta do SAR já tem valor definido? Ainda não tá o valor definido, mas a gente vai... É bem barato o time 8-4 e o time 8-2 no mercado atual. E em relação ao estilo de entrosamento, eu tinha falado do atirador. Você vê, com o atirador ele tem 9-9... Ah, o atirador não upa posicionamento. Eu falei isso errado. Então, o atirador não upa mais posicionamento. É importante. Ele fica 9-9-9-9-9-9-9, só que ele vai ter o 9-2-9-9-9-9. Vai ter 9-7 de força e 70 de impulsão. Com o maestro, ele tem 62 de estilo de entrosamento. O maestro dá mais 60. Aumenta o chute de longe, a força do chute, a visão, o passe curto. Não aumenta o cruzamento, aumenta o lançamento, a reação e a condução. Com o artista, ele vai ter 9-9 de visão, mas não tem o up no passe curto. 9-9 de agilidade e 9-2 de reação. Também é uma boa opção pra ele, né? O finalizador, eu não acho que compense tanto. Só mais 51. Eu iria de atirador, galera. Eu acho que com o atirador, ele fica mais completo. Você vê, ele é um SA-9-5, um atacante 9-3, um ponta 9-4, um meia 9-3, né? Agora, com 3 de perna ruim, eu acho que na ponta ele vai ter menos prejuízo do que como atacante. Então, se eu fosse vocês, eu utilizaria ele na ponta mesmo pra aproveitar esse pace e não ficar tão perceptível as 3 de perna ruim, né? Ele é alta média, o body type dele é high average e de trades ele só tem esse aqui que eu não tenho ideia que trade seja esse. Beleza. O pessoal gostou aqui do SAR, a maioria do pessoal aqui que avaliou no FUTBIN tá dando um thumbs up aqui pra ele. Agora, se a gente for olhar em links, que é muito importante a gente passar por isso, ele não tem link perfeito. Link forte ele vai ter no Huyg Stots. Então, pode ser que esse DME do SAR faça subir o preço desse Huyg Stots. A gente pode descobrir agora, porque esse cara está no mercado. E se a gente for aqui no Market Sales, ele foi atualizado 14 minutos atrás. Então, isso aqui não vai mostrar pra gente ainda o FUTBIN, não vai mostrar o preço depois que sair o DME. Mas, em tese, eu creio que esse cara vai subir, né? Pelo strong link que ele vai dar no SAR. E link fraco, ele vai dar no mané, mas é difícil, porque o ponto esquerda não linka, mas ele dá link no mané que é central, que é o atacante, né? E dá link no Toney Tots, no Buendia, que é a mesma posição dele, dificulta um pouquinho. No PUC, tudo isso aqui é link fraco. Então, você tem todos os Tots aqui da EFL dando link fraco nele. E o Huyg's, especialmente, do mesmo time, o Watford, dando link forte. E a carta do Huyg's é boa, né? É uma carta completa, eu acho que é uma carta utilizável. Vale até a pena a gente olhar a carta do Huyg's. Ele é média-média, é bem aquele estilo de meio campista que vai ser marromeno, né? Porque se você colocar um sombra nesse cara, ele é, sim, muito utilizável como volante. Mas, nada demais, porque o média-média vai comprometer muito, não sei. Mas, para linkar ele, talvez até valha a pena testar esse Huyg's. Ele não é de todo pior, não, galera. E é isso, né? Eu acho que vale a pena. Se a gente conseguir olhar aqui nos DMS e ver o preço de um time 84... Ah, já saiu, 82 mil. Vale a pena, galera. Não tem como ser muito mais barato. O 99 de pace é muito forte no FIFA, né? Então, eu acho que 58 mil no time 84 e 24 mil no time 82 está legal. E se você fizer o farming do que você tem no clube por meio das melhorias, você consegue se duvidar farmar ele sem comprar nada no mercado, né? Usando coisas inegociáveis que você tem no clube. Cartas ouro não, raro e raro. Então, cheque isso. Beleza, galera? É isso, então, de conteúdo por hoje. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino.